Um temporal em Guajaramirim deixou a estrutura do estádio municipal João Saldanha comprometida. As rachaduras na arquibancada, do lado direito, apresentam risco para a torcida. Por causa disso, a Secretaria de Cultura e Esportes do município solicitou uma vistoria do Corpo de Bombeiros, que interditou e isolou a área prejudicada. A participação do Guajará Esporte Clube no Campeonato Rondoniense de 2015 e a realização dos jogos aqui dependem dos reparos na estrutura e de um novo laudo sobre as condições do local. De acordo com a Secretaria, o recurso para a reforma já foi liberado. Ontem, em contato com o secretário de administração, o professor Sanches, ele já informou que o prefeito já deu autorização para o financeiro continuar para poder dar andamento ao processo de recuperação da arquibancada. Então, a gente acredita que dentro de mais uma semana já se começam os trabalhos aqui na arquibancada do estádio João Saldanha. O problema preocupa a diretoria do clube, que já está com o time definido para o Campeonato Estadual Rondoniense, previsto para iniciar em fevereiro de 2015. O Guajará enfrentou muitas dificuldades para se reestruturar e retornar ao futebol profissional. A competição estadual abre portas para eventos nacionais. Nós estamos 14 anos fora do âmbito futebolístico do estado, e graças a Deus nós conseguimos voltar à primeira divisão. E esperamos que a população toda possa nos prestigiar, os atletas, são todos filhos de Guajará. Me preocupei em formar o elenco só com filhos de Guajará, para que toda a população possa assistir os jogos de sábado ou domingo. Eu não sei como é que vai ser a tabela diante da federação. E aí E aí E aí